oi 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 pessoal como eu falei quarta-feira dessa semana eu estou trazendo hoje a parte 2 do 24 horas sobrevivência acho que é assim 24 horas sobrevivência no mini world é quarta-feira só é a parte 1 se você não assistir eu vou deixar o link aí na descrição tá bom se você quiser ir assistir depois pode ir lá vai lá vou deixar o link aí na descrição e a gente passou o dia no outro vídeo anterior e hoje a gente vai completar a noite eu não sei de quase nada que desse jogo nem se você jogar mesmo e olha lá e não é tão bem assim então já deixa seu like se inscreve se não for inscrito também foquei compartilha ativa o sininho e assim vai tá compartilha com aquela pessoa que gosta de como é que é jogar lock craft craft make aqui tem vários vídeos assim tudo mais ea gente vai agora para o jogo eu vou tentar entrar aqui no mundo coisa que nem entrar no mundo eu sei nós vamos lá embora eu quero entrar no jogo que negócio é esse bom comentário sem comentário gente individual até agora eu aprendi tá perguntando se eu queria colocar multijogador individual vou colocar individualmente só tá eu aqui e tá anoitecendo pessoal meu deus tá anoitecendo agora qualquer coisa se anoitecer nós vai dormir né não mas eu quero construir pelo menos um abrigo eu quero ficar para lutar com outros monstros construir vamos fazer madeira vamos fazer madeira vamos fazer madeira que eu quero fazer uma com pelo menos uma mini construção aqui vamos fazer uma porta menina dá para fazer porta não eu preciso de graveta não tá precisava de graveta eu coloquei um ataque mas vai chamar atenção dos inimigos será como é que é dos monstros as coisas aí vamos assim e vamos colocando bloco para o bloco e vamos tentando construir algo assim para daqui a pouco nós sair para dar um passeio tá colocando bloco deixa me aproximar mais um pouco aqui esse negócio ainda estou tentando me adaptar a jogar isso ainda é um jogo muito novo para mim tá não sou muito bom nisso olha só o negócio que eu fui para passar a noite tá deixa eu ver aqui deixa eu ver quando esse negócio anoitece aqui meu é muito escuro da pessoa não vê nada que eu digo que não é nada nada mesmo tá nada mesmo fazer o que eu já fiz mas não quero fazer mais peraí deixa eu ver eu acho que vou fazer um baú né para guardar minhas coisas hoje eu acho um baú eu fiz não aquilo é uma fornalha vou fazer um baú para guardar minhas todas as coisas cadê caixa da armazônia eu não sei de nada do que aconteceu aqui isso aqui é o de pinguim para que saiba isso aqui eu vou levar para assar mesmo eu tenho madeira para colocar isso para assar vamos colocar uma armadurinha outra armadurinha colocar para assar mas só que eu tenho alimento aqui a gente vai tentar não a gente vai sair para caçar algum outro eu tô tentando aqui saber como é que joga esse jogo não sei jogar esse jogo apesar de ser muito parecido com é bem parecido na verdade eu não sei eu praticamente nada e eu não consigo ver aqui vai devagar Gabriel ó tem monstro um monstro ali não sei se você não sei se dá para vocês ver mas tem monstro ali onde tava virado ele tá para lá eu vou tentar sair para ver eu mato algum bicho né algum monstro para ganhar alguma coisa porque se eu ficar aqui eu não ganho nada enquanto isso vai ficar assando deixa eu ver se posso guardar mas eu vou pegar tudo esses baú rapaz eu vou guardar esse também vou guardar algumas tochas né vamos ficar só com três aqui machado de pedra que é o mais poderoso que a gente tem vamos deixar encantar vou encantar com quem não tem nada para encantar eu não tenho nem XP que coisa construir encantar personagem a pessoa pode mudar personagem onde arranjar não aqui não chega vamos sair para casa mas antes deixa eu pegar o que eu tocho aqui no baú para quê agora começando a errar para eu colocar aqui em cima para eu me localizar caso eu me perder pronto se eu tiver perdido já sei que é que eu faço para voltar então eu me guardar um pão né agora vamos embora só com machado mas não era melhor fazer outra coisa né deixa eu pegar madeira aqui a bancada deixa eu ver se eu tenho pedregulho se não me engano eu tenho pedregulho sim no caso aqui é rocha mas é no mesmo preciso fazer esse negócio que eu já esqueci o nome de novo preciso demais graveto não dá para fazer uma espada não nossa vamos levar uma picareta também para que eu não sei levar uma picareta de pedra que eu não consegui fazer uma espada né então vamos com picareta de pedra mesmo e agora vamos tentar enxergar alguma coisa aqui no meio dessa escuridão vai ficar difícil para vocês vai mas eu vou tentar lutar com o monstro no caso o monstro me conta mais primeiro do que eu mesmo eu tô vindo para um lugar aqui escuro em cá sério não tô enxergando nenhum buraco que tem nesse negócio só para avisar que ele é um creeper tá eu não sabia também a toquem falou que são creeper mas diferente eu que não sou beijo não vou ficar aqui né vamos embora eu vou ficar aqui eu vou cair de uma caverna eu tô desconfiado e se é capaz de eu cair de uma caverna aqui se enxergar nada que negócio vai ser isso mas eu sei que é uma nota agora eu não tô vendo nada ai 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 gente do céu menino não sei o que eu tô fazendo não tá meu gente não ali tem dois bichos dois bichos também já é demais não tem um terceiro ali ó não não dá pra mim não é que ele é um bicho é um monstro é um monstro vou tentar lutar com ele já que ele tá só né vou deixar ele até eu não vou correr atrás dele não é bonito chega um bicho por trás de que me explodem ou me mata alguma coisa do tipo oba morreu não sei nem o que que é isso é o que nossa carne podre mas o que eu vou fazer com carne podre mas essa carne podre parece tão boazinha mas esse coisa não mano a finalmente a programa xp acho que eu tenho que completar esse negócio que tá abaixo de mim e também não sei pra que serve e ali tá o creeper vamos tentar explodir esse creeper no caso o creeper vai explodir perto da gente né gente do céu corre mano eu só fiquei com três negocinho de coração mas tá bem explosão dessa né ó por enquanto 11 blocos de terra que eu consegui coletar mas tem mais nossa tá bem explosão dessa ficar com um xp né se eu tivesse mais perto nossa eu não saí de quase nada a minha casa tá bem ali então eu vou pronto não saber fazer nada o bicho vai me ataca eu vou atacar com o bicho não sabe de nada pronto é um bicho não é separado nada tá o bicho aqui é tudo junto pronto vamos tentar atacar com o bicho aqui ó o bicho já viu a gente não viu não mas agora viu gente eu esqueci menino eu esqueci que eu tinha lutado com o creeper acordar em casa você tem certeza é claro que eu vou ressuscitar né vou tá aqui fazendo o que é no caso o negócio falou que eu ia acordar em casa mas em casa eu não tô não e eu não sei onde é que fica minha casa eu podia ter dormido para marcar um ponto sei lá de que que eu já me esqueci até a palavra a grama acabaram de gritar aqui perto de mim eu tive um medo ai 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 gente a gente tá tentando caçar minha casa aqui tá meu ponto não se meter aqui ah por ali a pessoa vê bicho nesse negócio radar ai credo um arame essa arame é normal não essa arame é muito diferente nossa senhora não morre não morre coisa eu botei uma perna de arame pra que que eu vou querer uma perna de arame minha gente esse lobo me ataca gente gente agora a gente corre né eu não queria bater nele eu queria saber se ele atacava mas ele não atacava então eu bati nele agora pra que eu não sei eu nem sei se o bicho tá atrás de mim mas eu tô correndo bom ele tá limpo então mas vamos embora continuar né eu lembrei pra que a direção pra qual direção eu segui quando eu criei esse mundo eu não lembro se eu segui não foi pro bioma de gila eu tava tentando sair do bioma de gila eu sei construir uma casinha na montanha vamos caçar pontos altos aqui coisa coisa fica quieto tá chamando muita atenção do bicho e do monstro eu tô tentando procurar minha casa aqui mas só que tá difícil tá difícil encontrar minha casa e pra onde eu olho talvez o monstro também tá de noite né eu queria o que vê se o bicho me viu me viu não vamos por aqui vamos cortar caminho que eu tô sem nenhuma arma sem nada eu não sei o que é que a pessoa ganha com pinguim acho que eu sei lá não sei não tá demorando muito para amanhecer mas eu dou ai 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 mata-se a mem? ai cara aige aige eu nem queria batendo o lobo eu vou sair daqui vai saber que vai gi nesse aqui começar daqui vamos começar daqui vai sair daqui pra que eu lutar vamos sair 고m menino corre merskin corre por favor eu não espero por ninguém só pro ai nossa quanto bicho Pessoal, literalmente eu não lembro onde é minha casa Eu só me lembro que a minha casa é num lugarzinho grande Eu lembro do local que eu passei, mas eu sei que a minha casa é num lugar alto Ai gente, que jogador de mini gold eu sou Opa, opa, vamos, 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 vamos voltar Já estou até peitando nas árvores aqui Também como é que eu vou voltar com um bicho sem arma nenhuma Minha gente, eu não lembro pra onde fica o meu apartamento Eu não sei se é no 912 ou no 714 Eu lembro desse mar Eu lembro, deve ser pra lá, sei lá Mas também do que importa agora, eu tentei passar uma noite de sobrevivência e acabar me dando mal Eu acho que eu vou, eu não sei, não sei onde é que eu vou começar uma série de survival não Tentando começar uma série de survival nesse jogo Mas só que esse jogo é muito diferente pra mim Eu não estou adaptado a esse jogo Ai, quer saber, eu vou militar com um monstro enquanto a gente vê um monstro Agora a gente vem e mata um... Oxi Ah, embaixo da terra, ele não fica em cima da terra, ele fica embaixo Credição aranha Como é que esse bicho tá assim? Eu vou bater nele Desculpa, eu não vi que você estava ali Ah, fica quieto, eu tô muito empolgada, é muito bom Ah tá E outra perna de aranha, vou comer Gente, eu me esqueci que bicho é esse Menino, o que é isso? Ah, tá aqui ó Eu caí a gente, mas vou cair nada Tô besta, tô não Enfim, a gente não encontrou minha casa Só sei que o título desse vídeo tentei passar 24 horas sobrevendo Mas acabou que eu acabei morrendo uma vez Me mataram, me perdi da minha casa E eu não sei pra onde eu tô pensando que é tudo de árvore Eu não sei se eu sei que eu tava morando numa montanha De repente essa montanha some depois que eu sou morto Tem pinguim, tem tudo, mas acho que era pra lá Gente, não acredito, eu encontrei a minha casa No caso eu acho que eu encontrei né Quase que eu caí no buraco Ai, quase eu pulo Menino, tem aquilo Deve ser amigável, deve ser amigável Ah, o vendedor de tocha Seu vendedor de tocha tá parecendo um monstro Esse é o vendedor de tocha mesmo? Gente, o que é isso? Eu combatei contra jockey Eu não estou entendendo mais nada desse jogo Pronto, eu vou começar tudo E onde é que eu tô? Ah, eu tô no lugar de nascimento meu Não vou brinca com esses bichos, eu tô adorando Tô adorando fazer o que eu não sei Que eu não tô fazendo nada de interessante Bicho, fica quieto Bicho Gente, dá pra matar esse bicho aqui Assim, pra gritar desse jeito O que é que essa criatura tem? Nossa, que essa vai deixar estranho Vambora Agora, pronto, eu não sei né Que eu já tinha de pedir o que eu pedi Já pedi Que era a minha casa Eu não encontrei a minha casa E vamos saindo aqui Ai, ai, ai Eu não sei se... Nossa Acho que eu vou parar de jogar mini-world Eu não sei jogar esse jogo não Esse jogo é ao mesmo tempo Porque é igual e muito diferente Gente, acho que eu tô encontrando Acho que eu aprendi o que significa essa caveirinha Acho que essa caveira... Não, mas se for o lugar que eu morrer Era pra eu ter ido nela antes Não agora Oxi Tinha dado certo Eu tinha voltado pra casa Mas agora é muito tarde Eu já morri em outro lugar Ai, como é que eu vou sair daqui? Ah, já saí por aqui E agora a gente tenta seguir essa caveirinha Mas sendo que eu tô no lado oposto Orposto, como eu vou dizendo Mas vamos... Ah, mas eu tô muito perto do meu ponto de nascimento Do ponto da minha morte Enfim, só tem um resumo Mas não tô dizendo nada desse jogo Ah, era pra ter seguido a caveirinha sim No primeiro, no começo Antes de eu morrer Pela segunda vez Olha, é que eu tinha chegado ao ponto Onde eu tinha sido Sacrificado Coisado Enfolado Eu vou encontrar aquele bichinho Eu vou coisar com aquele bichinho Quem disse que eu encontrei a minha casa? Enfim, chegou ao final do vídeo Eu não fui em nada, pode dizer Eu não encontrei a minha casa Bom, pessoal, eu estou ouvindo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like, tá? Não se esquece das outras coisas E eu vou tentar aprender mais um pouco desse jogo Pra trazer alguma coisa que preste, né? Porque aqui não tá prestando em nada Principalmente eu Então até o próximo vídeo Tchau